Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Dois homens foram presos hoje em flagrante por furtar fios elétricos da ponte Rio Negro. A polícia chegou até a dupla depois de denúncia. Ítalo Rodrigo da Silva Gomes e Maicon Freire Colares estavam embaixo da ponte descascando os fios. Os furtos ocorrem a várias horas do dia, de madrugada, pela manhã. E hoje a equipe da DRF estava pela manhã acampanando, esperando a ação desses infratores. No ano passado foram investidos 800 mil reais em manutenção da fiação elétrica na ponte Rio Negro. Ao todo são aproximadamente 40 mil metros de fiação. Com os furtos do material já foram feitas três reposições, prejuízo de 2 milhões de reais. Nós estamos ao lado da ponte Rio Negro, era nesse terreno aqui que os suspeitos acampavam depois dos furtos. Por toda a parte encontramos muitos fios descascados, lixo, roupa, uma espécie de barraco improvisado mesmo. A dupla lucrava 13 reais no quilo do cobre. A polícia não descarta a possibilidade de ter outros envolvidos. O sucateiro que compra esse material furtado, ele pratica o crime de receptação qualificada, de 3 a 8 anos. Ítalo e Maicon foram presos em flagrante por furto qualificado. Eles foram levados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Em Iranduba, eleitores enfrentam fila para fazer o cadastro biométrico. Muitos ribeirinhos viajam horas e dormem em frente ao cartório do município para conseguir atendimento. Muita gente diz que fila é questão cultural do brasileiro. Mas aqui a situação é bem diferente porque para o interior não há agendamento pela internet. Aqui em Iranduba são cerca de 24 mil eleitores. Todos os dias o TRE disponibiliza apenas 10 senhas. Isso é por conta da falta de funcionários para realizar esse tipo de serviço. Agora explica isso para a dona Gracely, que espera mais de 20 horas para poder ser atendida. Eu cheguei 5 horas da tarde. De ontem. De ontem. Para poder pegar a ficha. É, mas tinha 3, 5 pessoas na minha frente, só que os documentos voltaram e eu fiquei como primeira. A Ana chegou junto com a amiga e classifica a espera como humilhante. Eu acho de respeito, né? A gente ficar dormindo aqui nesse chão, né? A noite todinha, no frio. O papelão é colchão e o celular companheiro para enfrentar longas horas. Os eleitores de Iranduba passam por dificuldades. Quase todos eles vieram para fazer o cadastro biométrico para as próximas eleições. A Letícia é um deles. Ela é de Terra Preta, uma comunidade próxima de Novo Airão. E tenta pela terceira vez o atendimento. Eu tenho que ficar lá esperando o barco, que ele passa meia-noite. Aí de lá chega 6 horas da manhã aqui, aí do Porto São Raimundo tem que vir para cá, pegar ônibus para vir para cá, por Iranduba. O atendimento vai de 1 da tarde às 7 da noite. Por isso, muita gente não aguenta com cansaço. É uma vergonha, né? Para nós, a constituinte brasileira, ter que, nós seres humanos, passar por essa humilhação. Então, veja bem, como está chovendo, nós tínhamos que correr aqui para lá, debaixo do correio aqui, para não ter que pegar essa chuva, né? O carnaval tem preocupado o Emoã, que busca novos doadores. Nessa época, o estoque de sangue baixa e a demanda aumenta. A Amanda veio doar sangue pela primeira vez. Uma irmã da igreja está precisando, porque ela está internada. Então, eu fiz esse favor de vir aqui para doar para ela. O ato ajuda a salvar vidas. E é nesta época de festas que atitudes como esta se tornam ainda mais importantes. O carnaval é sinônimo de festa e alegria para muita gente. Mas aqui no Emoã, é tempo de redobrar o trabalho e aumentar ainda mais o número de doadores. No período do carnaval, nós temos que ter uma demanda maior de sangue para atender as vítimas de violência, vítimas de trânsito, né? Que porventura podem estar aparecendo, dando entrada nos prontos-socorros da cidade. Para atender aos doadores, os servidores do Emoã vão trabalhar no sábado de carnaval, segunda e quarta-feira, a partir de uma hora da tarde. Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, mas o O negativo é um tipo raro e muito importante. Ele é o mesmo do Tiago, que veio ajudar a tia de um amigo. Ela está muito precisando desse sangue O negativo nela e o dela também é O negativo, entendeu? Sangue O negativo, ele beneficia tanto pacientes que têm grupo sanguíneo positivo como negativo. E esse vale ouro mesmo? Vale, vale diamante. Para doar sangue é preciso ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.